A CIDADE NO BRASIL 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 O que o que o que, o que o que é? right back little kitty YG baby oh wait O que vai cair? 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 Johnny! O que vai cair? E nunca o bacto de coibirão, se vê Não se base a cota com Deus, não se calorna Aqui é bom que eu vou pegar Não vou fazer o lenço Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti